Música Depois de 5 anos sem acontecer, a tradicional cabalgada que abre o cronograma de festa da Expo Agro, a exposição agropecuária de Rolim de Moura está de volta. Música Quatro anos ou mais, porque em 2019 a gente tentou retomar a festa, fizemos uma festa pequena, agora esse ano com força total, a Expo Agro voltando com tradição, a rua está bonita, né? E emociona a gente. A participação, enfim, da população, da prefeitura, enfim, de vários órgãos para poder manter uma festa realmente digna para a população. É, o povo acho que entendeu, os empresários entenderam, a população entendeu, acabei de vir da rua agora lotado, pessoal com as famílias, é isso que a gente quer, trazer a família para a rua com respeito, com organização. A gente vai fazer a abertura em cima do carro, vou falar isso, vou convocamar todo mundo que faça uma festa bonita. E para fazer uma festa bonita a gente depende de todos, então a comissão está trabalhando para fazer uma grande festa para Rolim de Moura. O pecuarista e também tesoureiro Edson Bavaresco das Rolim esteve acompanhando o evento e destacou que os preços do passaporte se mantém em R$ 150 até a festa. A festa começa na quarta-feira, hoje é a abertura oficial da 33ª Espoca de Rolim de Moura, agora a abertura oficial na quarta-feira com Joaninha e na quinta o show com Mato Grosso e Matias, sexta Henrique e Diego, sábado com Kleber e Cauã e domingo e Serrano com a final do rodeio. Então uma grande festa para a população de Rolim de Moura e toda a cidade vizinha. Cavaleiros e Amazonas em suas comitivas se reuniram cedo na concentração do evento que aconteceu no pátio de um posto de combustível na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alta. A cavalgada teve início às 8 horas e 50 minutos e seguiu pela principal avenida da cidade que ao longo reunia pessoas em família e grupos de amigos para acompanhar o desfile. A gente teve essa pandemia ali, teve esse recesso, né? Eu, na verdade, é a primeira vez que estou participando, né? Mas a gente vê que é uma alegria do povo, né? Poder voltar às ruas, se encontrar com os amigos que a gente estava achando falta, né? E para mim é uma grande satisfação estar participando, né? Você vai acompanhar a cavalgada até o final? Até o final, se Deus quiser, chega lá. É bom ver retornar a festa aqui no município? Ah, é muito bom, né? Faz falta, né? Já essa pandemia aí tirou muita coisa da gente, né? E agora aos poucos, se Deus quiser, vai retornando as coisas, né? Um dia marcante para a SPOAG. O retorno de uma peça fundamental no cronograma da festa, a cavalgada. Eu acho legal, eu sempre queria participar, acho bonito e eu quero até o final. E a cavalgada, para mim, é um esporte favorito. A cavalgada contou com a presença da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Conselho Municipal de Trânsito, Décima Siretran, Corpo de Bombeiros e Darom. O evento transcorreu de forma ordeira, sem adversidades no desfile. Música Música